Atenção, imagens ao vivo do nosso helicóptero no Rio de Janeiro. Casas foram invadidas agora de manhã pela água, depois que uma tubulação estourou em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A nossa repórter Carla Chaves está no local e acompanha os moradores que ficaram desabrigados. Carla, bom dia. Qual a situação agora, por favor? Bom dia a todos. Olha, a situação é de completa destruição. A água que saiu deste cano que estourou da empresa de abastecimento, saiu arrastando muros, arrastando carros, destruindo telhados. Os moradores relataram que foram momentos de muito terror. Inclusive, alguns estão neste momento na pista aqui ao lado, fecharam a via para protestar. Porque é a segunda vez que esse tipo de situação acontece em menos de um ano aqui no local, que fica na Baixada Fluminense. Para você ter noção da quantidade de destruição que ficou aqui, a gente vai mostrar essa casa. Dá uma olhada. Isso tudo aconteceu pela força da água. Uma senhora estava aqui no momento e foi arrastada para a cozinha. De acordo com a concessionária, todos os reparos devem ser feitos até o fim do dia de hoje. E eles vão avaliar todos os prejuízos para dar assistência aos moradores. Voltamos à redação do Fala Brasil. Um grande problema, né Carla? Porque a gente vê aí as casas completamente invadidas. A gente viu o sofá, imagens ao vivo do nosso helicóptero mostram que na realidade não só as casas foram invadidas pela água, como os carros também foram arrastados, né? Toda essa população vai ter que ser ressarcida, sem dúvida alguma. E evidentemente que essa tubulação, o reparo tem que ser feito imediatamente. Carla, obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto